Eu vou estar testando aqui o negócio que eu aprendi, mas isso eu preciso antes falar com o meu irmão, porque ele vai ter que me ajudar. Eu vi que tem que fazer algumas coisas aqui. Primeiro, eu tenho que encontrar um local aqui na minha casa, que eu não tô encontrando, calma. Não é aqui, deixa eu ver aonde que é. Não, não é por aqui, é pra ser em algum lugar aqui, ó. Beleza, é isso daqui, olha. Eu tenho que vir aqui e fazer, calma, eu tenho que colocar aqui, ó. Escolhe esse daqui, agora eu tenho que falar com o meu irmão que ele vai ter que me ajudar a fazer alguma coisa aqui. Eu espero que ele consiga. Na verdade, ele é a única pessoa que sabe fazer isso, eu acho. Calma, deixa eu falar com ele. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu espero que ele esteja em casa, espero que ele não esteja dormindo. É, talvez ele esteja dormindo. Eu não sei, mas tudo bem, tudo bem. E galera, em 5 segundinhos, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem. Agora, deixa eu fazer o seguinte, tenho que encontrar com o meu irmão. Deixa eu ver se ele está aqui. Hum, observando aqui bem, eu não vejo ele. Talvez ali, ali, eu estou vendo, eu estou vendo, acabei de ver. O que ele está fazendo? Acho que ele está descendo aqui a escada, beleza. Beleza, pensei que ele me viu aqui, mas nem me viu. Irmão, irmão, eu preciso que você me ajude em uma coisa muito diferente, eu diria. O quê? Bom, sabe que ali, deixa eu ver, acho que é ali, olha. Aqui, vem aqui, ali tem uma sala, sabe aquela sala? Sei, estou ligado. Então, eu não faço a mínima ideia de como é que entra nessa sala e tem um negócio ali para ativar um botão, certo? Certo. Eu preciso que você faça isso, eu não sei como é que é, então, você pode fazer isso? Tá bom, posso. Vamos ter que ir para algum lugar? Sim, a gente vai ter que ir para a delegacia. Ah, tudo bem. Bom, pega o carro e vamos lá, porque eu não sei muito bem o que tem que fazer não. Pega o carro lá, ah, beleza, tudo bem, vamos. Calma, eu descobri uma coisa bem diferente aqui, eu não sei se isso vai, como é que eu posso dizer, se realmente vai acontecer, mas tudo bem. Deixa eu ver, por que a gente tem que ir na delegacia? É, tudo bem, eu vou te esperar aqui, tá bom? Tá bom. Vai lá. O que o meu irmão tem que fazer aqui? Deixa eu ver. Ah, será que ele vai falar com alguém? Ué, por que ele está indo para aquele local? Beleza, sei lá o que ele vai fazer, mas tudo bem, eu acho que ele não vai demorar. Agora eu não sei o que ele tem que fazer aqui. Nossa, eu tenho que ir na minha casa para ver se está acontecendo alguma coisa, porque depois vai ficar tudo diferente, eu diria. Cadê meu irmão? Será que ele está dormindo? Não. Qual o sentido dele vir aqui para dormir? Não faz nenhum sentido. Meu irmão está demorando bastante, eu acho melhor eu esperar ele aqui no carro, porque eu acho que ele já está vindo aqui. Eu espero, calma, deixa eu vir aqui, ó. Beleza, é, ele está vindo ali, ó. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver o que a gente tem que fazer agora, porque eu não estou entendendo mais nada. Antes, vamos ali na minha casa, sobe ali, ó. Calma aí. Tá bom, por quê? Bom, eu vi um negócio aí que me falaram que dá certo, eu quero ver se vai dar certo, calma. Tenho que testar isso primeiro, se funcionar eu vou te falar o que é. Ai, volta, 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 não quero, não quero ir na minha casa. Olha a minha casa, você viu? Não. Tá bom, tá bom, vambora. É, tá funcionando, eu acho, eu não sei, calma. Mas calma, tem outra coisa que eu tenho que fazer agora. Nossa, você não viu, né? Não. Hum, beleza, tudo bem. Vai lá agora naquele local e ativa aquele... Não é um botão, uma alavanca, né? É. Vamos lá e vamos fazer o seguinte, calma. Vai lá, vai lá. Tem que ir mais rápido se você conseguir, porque vamos ver o que vai acontecer. Olha. Eu tô observando aqui, olhando pra esse outro lado da montanha, mas nem é por aqui, ali na frente. O que que eu tô fazendo? Mas tudo bem. Calma, deixa eu ver se é aqui mesmo. Acho que é. Vamos, vamos de a pé, porque acho que não dá pra vir com o carro. Deixa eu ver. É aqui mesmo, ó. Nunca consigo entrar aqui e tem que ativar aquilo dali, olha. Calma aí, deixa eu ver. Vai, vai. Abre a porta. Pronto. É isso daqui que tem que ativar. Não sei o que você vai fazer. Calma, deixa eu sair daqui. Eu tenho que sair daqui antes. Calma. Eu vou esperar pra ver se você vai conseguir. Será que ele vai conseguir? Por enquanto, eu vou pegar o carro pra deixar mais perto. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Vou deixar o carro bem mais perto aqui. Deixa eu ver. Nossa, calma. Esse local aqui tá bem bonito, né? Tem uma montanha. Esse daqui eu esqueci o nome. Tem uma cachoeira. Tudo bem. Ah, meu irmão tá me esperando. Já deixa eu ver se deu tudo certo. Deixa eu ver se ele conseguiu. Conseguiu? Consegui. Deixa eu ver, deixa eu ver se conseguiu. Ah, conseguiu. Boa, boa. Nossa, era isso mesmo. Muito obrigado. Bom, agora você vai pra sua casa? É, agora eu vou pra minha casa. Tudo bem. Se funcional que eu quero tentar aqui, depois eu te falo, tá bom? Nossa. É, esse carro aqui, por um acaso, é o seu carro, né? Sim. É, tudo bem. Vou embora de a pé mesmo. Tchau, muito obrigado. De nada. Beleza, calma. Deixa eu fazer o seguinte. Agora eu tenho que ir pra minha casa e esperar. Porque não vai demorar muito pra começar a ficar de noite. Deixa eu ir pra minha casa primeiro. E agora eu tenho que esperar ficar de noite. Pra mim ver se vai realmente acontecer o que me falaram que ia estar acontecendo. Calma. É, eu vou fazer isso mesmo. Vou ir pra minha casa. Quer dizer, o que eu tenho que fazer agora é ir pra minha casa e esperar até ficar de noite. Eu pensei que ia ficar de noite bem mais rápido. Mas tudo bem. Calma, deixa eu ver. Ai, olha o que que tá aparecendo ali. Bom, é pra isso acontecer mesmo. Mas depois é pra acontecer. Calma, deixa eu ver. Vai aparecer de novo, será? E agora que eu percebi que tava perto daquela janela e sempre aparece ali. Olha o que que tá acontecendo. E meu irmão não viu. Será que eu tô vendo isso daqui? Eu não sei. Acho que não. Era pra ele ter visto também isso daqui. Mas tudo bem. Vou fazer o seguinte. Vou esperar até ficar de noite aqui agora. Nossa, agora já está de noite. Vamos ver se realmente vai acontecer o que era pra acontecer. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui na minha casa. Beleza. Calma, eu acho que eu já fiz o que eu tenho que fazer. Era vir aqui. Aí eu falei com o meu irmão. Ele fez o que teria que fazer ali. Tudo certo. Ele ativou aquela alavanca. Então ele fez tudo isso também. Ué. Agora, calma. Não sei. Deixa eu ir pro meu quarto. Vou dormir aqui mesmo. Bem de boas. Calma. Será que é isso que eu tenho que fazer agora? Beleza, olha. É, tá tudo bem por aqui. Eu não sei se realmente... O que é isso? Tem uma pessoa ali. Não é possível. Calma. Sumiu. Ué. O que é aquilo que apareceu? Era uma pessoa. Irmão, irmão. Preciso falar com o meu irmão. Onde está meu irmão? Irmão. Nossa, ele não vai me escutar daqui, né? Não. O que é isso? Oi. O que é isso? Não, ela... Calma. Não, não, não. Me desculpa. O que é isso? Sai daqui. O que eu fiz? Nossa. Calma. Preciso falar com o meu irmão agora. Nossa, ela está vindo atrás de mim. Eu não fiz nada. Eu estava na minha casa. Nossa, o que aconteceu aqui? Calma. Nossa, ela continua vindo aqui onde eu estou. Vou me esconder. Calma, eu vou ir para algum local que ela não vai saber aonde eu fui. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, ela está me vendo ainda. Acho que não. Agora não sabe onde eu estou. Calma, deixa eu ver. Será que ela sabe para onde eu fui? Nossa, ela está bem ali. O que é isso? Não, não vem aqui não. Por favor, eu não fiz nada. Não tem jeito. Eu tenho que ir para algum lugar, mas ela não pode me ver. Aí eu vou para a minha casa de novo. Ela vai saber que eu estou na minha casa. Não faz nenhum sentido. Calma. Já sei o que eu vou fazer, ó. Nossa, ela ainda sabe onde eu estou. Vou subir aqui e vou ir direto para a minha casa. Calma. Pronto. Agora não sabe onde eu estou. Vou falar com o meu irmão. Será que o meu irmão está em casa? Nossa, ela está me vendo. Calma, ela me viu. Não acredito. É sério que ela me viu? Calma. Deixa eu ver. Acho que agora não vai saber aonde eu estou. Como é que eu vou falar com o meu irmão agora? Eu não posso ir para a casa do meu irmão. Calma. Tive uma ideia. Pronto, ela parece que sumiu. Eu vou voltar para a minha casa agora. Não, agora se ela aparecer na minha casa, eu não sei o que eu faço. Beleza, está tudo bem. Deixa eu ir para a minha casa. Mas será que ela foi para a minha casa também? Agora eu não sei porque ela sumiu. Olha, não está em nenhum lugar por aqui. Ou talvez ela sumiu mesmo. Hum. Sinceramente, eu não sei. Calma. Ela está na minha casa. Eu acabei de ver. Ali, olha. Não é possível. O que ela está fazendo na minha casa? Nossa. Nossa. Nossa, olha aquilo dali. Calma. Nossa, agora que eu percebi. Ela estava bem ali. E apareceu bem ali a fantasma. A menina fantasma apareceu ali também. Olha, apareceu ali onde ela estava agora. O que está acontecendo? Nossa. Nossa. Nossa.